Como o senhor está vendo esse clima em Brasília? Olha, é um momento muito duro, aliás, duríssimo, mas muito triste também, porque aflora essa situação de troca de interesses, de troca de votos, que inclusive na campanha eleitoral normal é proibido por lei, você não pode fazer a compra de votos, não pode nem deve fazer a compra de votos, a captação de sufragio também é totalmente proibida, e agora aparece o próprio governo federal tentando fazer um tipo de mecanismo desse, rejeitado, não somente no Brasil, mas no mundo todo. Então eu vejo um momento muito duro, vai ter muito trabalho, muito trabalho mesmo, mas muito triste também quando eu vejo que está descambando para um descontrole nessa área, que não vai ser bom, não vai ser bom para ninguém, nem para o governo, nem para a oposição, nem para o país, porque caracteriza realmente que o Congresso Nacional pode estar envolvido em algumas coisas que não são corretas. Enfim, mas nós vamos ainda ter mais duas semanas de trabalho, e essas duas semanas vão ser fundamentais para a gente consolidar esse projeto. A gente sempre se surpreende, né, uma notícia nova, todo surgia praticamente, e como que o senhor enxerga, num caso específico, o impeachment? O senhor acredita que vai sair, não vai? Olha, eu, meu voto é pró-impeachment, eu sou favorável ao impeachment, a tendência, inclusive, comparando com o impeachment do presidente Collor, que eu presidi a CPI do impeachment do Collor, comparando, agora o momento da presidente é bem pior do que o do Collor. Então nós temos duas semanas agora decisivas para realmente incorporar, agregar votos ao governo e agregar votos à oposição. Mas a oposição está andando com passadas largas para consolidar os 342 votos. Mas a oposição está andando com passadas.